O fato repercutiu e deixou chocados os colaboradores da Sanepar que encontraram a perninha presa ao sistema de grades na entrada da estação de tratamento de esgoto sanitário de Pato Branco. No local, já foram encontrados por diversas vezes fetos de crianças vítimas de aborto. O gerente da Sanepar, Denilson Albani, relatou que os colaboradores encontraram um membro infantil ao realizarem a manutenção de rotina no equipamento. Na data de ontem, por volta do meio-dia, o pessoal foi fazer a limpeza da grade na nossa estação de tratamento de esgoto e foi encontrado esse material humano, que é a perna direita de um bebê. Nossa equipe fica... até teve um pessoal que passou mal, porque é uma coisa que todo mundo que é pai de família sente, um sentimento de dó, de compaixão, e a gente não sabe o que aconteceu, está esperando uma resposta da nossa polícia civil, se foi mesmo um esquartejamento ou simplesmente foi jogado, se é um feto ou é uma criança de uma idade um pouquinho maior. O nosso trabalho em si é chamar a polícia, mostrar o que está acontecendo, então ontem veio, conversei com o delegado Helder, ele chamou os investigadores deles, e chamou a criminalística e também veio o pessoal de Beltrão, que fez as fotos e levou esse material. O delegado-chefe da 5ª SDP, Helder Lauria, também revelou-se impressionado com a cena, apesar de estar acostumado a cenas de crime em locais onde ocorrem violências. O que mais chamou a atenção foi que a idade da vítima parece estar entre 1 e 2 anos. Muito difícil ver de onde veio, pois pode ter vindo a qualquer ponto da cidade, pois ali deságua toda a rede de coletora de esgoto, de acordo com o que o pessoal da Sanepar nos passou. Mas vamos investigar, até vamos pedir auxílio da população, se alguém tiver algum testemunho, viu alguma coisa, para dar o seu testemunho aqui, pode ligar no telefone 197, que é gratuito e pode dar o testemunho de forma anônima.